Seja assim ou seja assado, cada um é o que é Seja assim ou seja assado, cada um é o que é Quem não tem cão, casa com gato Quem tem pé fino, usa sapato Nascia assim, não foi porque eu quis De qualquer jeito eu vou ser feliz Palma, 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 pé, pé, pé Caranguejo não é peixe, cada um é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Caranguejo não é peixe, cada um é o que é Mesmo ser mais diferente de todo o reino animal Num lugar inesperado vai achar alguém igual Mesmo ser mais diferente de todo o reino animal Num lugar inesperado vai achar alguém igual Seja assim ou seja assado, cada um é o que é Quem não tem cão, casa com gato Quem tem pé fino, usa sapato Nascia assim, não foi porque eu quis De qualquer jeito eu vou ser feliz Palma, 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 pé, pé, pé Caranguejo não é peixe, cada um é o que é Palma, 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 pé, pé, pé Caranguejo não é peixe, cada um é o que é Caranguejo não é peixe, cada um é o que é